Talvez que eu deixe ao partir uma luz desconhecida Que da luz possam surgir rosas brancas a florir Pelos caminhos da vida Talvez que eu deixe a lembrança do que foi o meu país E que a voz de uma criança cante a palavra esperança Algum poema que fiz Talvez que eu deixe a mensagem, mensagem de amor profundo E que um gesto de coragem desenhe em verso a imagem Que darei a todo mundo Talvez que eu deixe o meu fado, fado triste e pequenino Mas que tenha semeado mais amor por ter amado Mesmo a dor do meu destino Talvez que eu parta chorando da terra que me criou Ou então de quando em quando minha alma volta cantando Na voz de quem a cantou Talvez que eu deixe ao partir uma luz desconhecida Que da luz possam surgir rosas brancas a florir Pelos caminhos da vida Talvez que eu deixe a lembrança do que foi o meu país E que a voz de uma criança cante a palavra esperança Talvez que eu deixe a mensagem, mensagem de amor profundo E um gesto de coragem desenhe em verso a imagem Que darei a todo mundo Talvez que eu deixe o meu fado, fado triste e pequenino Mas que tenha semeado mais amor por ter amado Mesmo a dor do meu destino Talvez que eu parta chorando da terra que me criou Ou então de quando em quando minha alma volta cantando Na voz de quem a cantou Talvez que eu deixe ao partir uma luz desconhecida Que da luz possam surgir rosas brancas a florir Pelos caminhos da vida Talvez que eu deixe a lembrança do que foi o meu país E que a voz de uma criança cante a palavra esperança Não há algum poema que fiz Não há algum poema que fiz Não há algum poema que fiz